Meu querido paz e graça a todos vocês, então estou trazendo aqui nesse vídeo um novo quadro para o meu canal trazendo o título de tudo sobre religião, olha só, tudo sobre religião é o que nós vamos estudar agora Não, não é isso que eu quero dizer, nós vamos estar estudando tudo sobre religião e trazendo aqui e você pode fazer o seu comentário Às vezes nós discutimos, nós brigamos, as pessoas falam de religião e tudo, mas ao menos não tem nem o conhecimento O que é mesmo religião? Para nós que estudamos a teologia, a religião é o religamento do homem com Deus É a religação, Deus criou o homem, Adão colocou ali no jardim, no Éder, e ali o homem pecou e foi desligado de Deus Teve essa separação, porque a vontade de Deus sempre é de estar no meio dos homens, de estar no nosso meio Mas devido a essa desobediência, então ele se desligou Agora Deus manda Jesus, que é o seu verbo encarnado aqui na terra E agora Jesus, o seu filho, ele é o evangelho, ele trouxe o evangelho para nós Então o evangelho é que liga nós a Deus Então nós só podemos ser ligados a Deus através do evangelho, através de Cristo Jesus Então meu querido, lá na palavra de Deus, no Salmo 101, versículo 6, diz assim que Deus procura os fiéis da terra para que possam ser ligados No Evangelho de São João, capítulo 4, versículo 23, o próprio Jesus, ele diz que Deus procura os verdadeiros adoradores Que adoram o Senhor em espírito e em verdade Então Deus está sempre procurando o homem Então meu querido, eu quero apresentar para vocês aqui essa frase, né Que foi escrita aqui por esse filósofo Starley Jones Essa frase dele aí E a religião é a busca do homem a Deus Por isso há muitas religiões Mas o evangelho é Deus buscando o homem Por isso só há um evangelho Então essa frase desse filósofo aí, Starley Jones O filósofo aqui, ele diz que religião é o homem procurando o Deus Você sabe que no princípio ali, e nós vamos fazer essa comparação do evangelho da religião Quando começou ali, né, nos homens primitivos Até o nosso dia de hoje, vamos fazer um parâmetro, vamos fazer uma comparação Ver o que mudou, né Em vez de nós ficar brigando e discutindo, nós vamos entender Porque essa cultura é muito bonita, né, a cultura da religião Olha só Então ali, nas histórias, diz que os homens ali, eles primitivos ficavam procurando Deus, né Na religião é isso, eles procuram Deus no sol, na lua, na água, nos peixes Isso que é a religião E pra nós cristãos, nós não temos uma religião Porque nós cremos no evangelho O evangelho só é a um, que é essa religação de Deus com o homem Então, pra nós que estudamos a Bíblia, né Não estou aqui criticando ninguém, nem tirando ninguém Nem fazendo uma crítica, né Nem ser egoísta Mas nós cristãos, nós cremos na Bíblia, lógico, né Eu quero aqui, eu sei que existem muitos livros Existem muitos escritores, muitos estudiosos Mas eu, pelo menos, só posso apresentar aqui o que eu leio O que é a Bíblia, né É isso que eu leio A Bíblia, então, eu quero apresentar aqui Olha só Então, ele diz que a religião, esse moço aqui É o homem procurando Deus E o evangelho é Deus à procura do homem E Deus está à procura de você Porque o que mais Deus quer é estar no nosso meio E você pode me acompanhar aí Que sobre esse livro nós iremos falar E eu creio Fica aqui o meu abraço, né Também, se você não crer A gente também pode acompanhar aí Se você já está, fala o seu comentário Falando o que você crer também Que é pra isso que eu estou trazendo Esse quadro aí Um abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo